Alô, boa tarde. Vamos começar agora mais uma edição dos webinários da Academia Brasileira de Ciências, sob o título Geral Conhecer para Entender, e especificamente esse ciclo é sobre o mundo a partir do coronavírus. Essa é a 12ª edição do webinário, que se realiza toda semana, nesse horário, terças-feiras. Teremos hoje três fantásticos palestrantes que vão falar sobre desafios sociais e econômicos da pandemia. Eu pedi a Helena Nádia, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, para coordenar essa apresentação, esse debate. Eu quero agradecer a honra de coordenar esse painel, como disse o Luiz, o 12º Desafios Sociais e Econômicos da Pandemia. E nós temos três pessoas que dispensam apresentações, mas, rapidamente, a professora Marta Rett, que é professora titular do Departamento de Ciência Política da USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole. Ela tem uma carreira que começa no Rio Grande do Sul, passa pela Unicamp, depois pelos Estados Unidos, no MIT, e suas principais áreas de pesquisa incluem estudos sobre desigualdade, análise comparada dos Estados Federativos e do sistema de proteção social. Muito obrigada, Marta. O professor Eustáquio Reis, que é economista, que também teve uma passagem pela UFMG, depois FGV, doutorado no MIT, e é professor aposentado do IPE e da Economia Internacional na PUC do Rio e da Federal Fluminense. Ele foi diretor do IPE e suas áreas de interesse incluem macroeconomia, história econômica, economia dos recursos naturais, com grande envolvimento em relação aos desmatamentos da Amazônia e aos efeitos das mudanças climáticas globais. Obrigada, Eustáquio. E, por último, mas não menos importante, Nízia Trindade, professora Nízia Trindade, é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, que esse ano está fazendo 120 anos, é uma instituição orgulho para todos nós brasileiros, ela é pesquisadora dessa instituição, professora na pós-graduação na área de História das Ciências e da Saúde, e ela tem vários temas de ação, mas envolve em especial ciência e o pensamento social no Brasil. E eu quero destacar que ela faz parte de um grupo de trabalho de ação global da Organização Mundial de Saúde, cujo objetivo é otimizar pesquisa global para o sistema de saúde, ampliando inovações e elevando prioridades dos países. Você tem que, de certa maneira, focar sobre quais são as populações que realmente vão ter muita dificuldade de sair da crise. Os informais, você vai ter que focar nos informais, no setor serviço, etc. Então, gastar aí na manutenção disso. Eu acho que isso já é um programa de saída da crise muito forte. Você pode sair da crise por aí, mas você vai ter que arranjar maneiras de financiar isso. No momento inicial, o financiamento pode ser feito com emissão de moeda, com lançamento de títulos, mas à medida que a economia retome, você vai ter que equacionar o problema fiscal que se cria. Mas eu também penso que, além dos informais, dessa situação dramática, nós vamos lidar com novos pobres. Eu acho que isso é uma realidade que essa pandemia também vai nos deixar, que a vulnerabilidade é grande em setores médios, em setores informais, sim, com certeza, mas em outras profissões. Eu tenho até um grupo de pesquisa hoje no CNPq, um projeto de encomenda do CNPq, dedicado a esse impacto em alguns grupos específicos, por exemplo, na área de cultura e de artes e várias outras. Então, acho que a gente vai ter um problema bem amplo, o que deveria implicar políticas públicas, não apenas de mitigar, mas de buscar saídas intermediadas, que permitam dar algum apoio a esses setores, que são dinâmicos também na economia. Mas a única estratégia conhecida que outros países adotaram é o gasto público para compensar a perda de renda das pessoas. No nosso caso, mais grave ainda, porque a ideia de que houve um cavalo de pau na economia brasileira, ela é um pouco uma licença poética, porque o nosso carro já vinha meio devagar, por conta da recessão que começou em 2015. Nós já tínhamos um crescimento econômico muito fraco, um grande contingente de desempregados, a renda caindo. Então, a nossa conta aqui é bem alta e não existe outra estratégia conhecida que não seja ter alguma estratégia de compensar as perdas econômicas das pessoas. Emergencialmente, eu acho que você pode introduzir uma once and for all taxação de riqueza, distribuída de alguma forma aí, no qual você, então, financia esses gastos excepcionais que você vai ter que fazer durante os próximos anos, digamos, certo? Você tem um problema de demanda, que é isso que eu estava enfatizando durante a minha apresentação, que simplesmente não se realiza. Então, essas pessoas são obrigadas pelo mercado a cumprir a quarentena, porque elas não têm alternativas. Até que elas consigam retransformar as possibilidades de emprego, isso vai exigir um tempo muito longo e uma disputa no mercado de trabalho muito acirrada. Então, esse é um problema e, por isso, você tem que prolongar da maneira que possível a ajuda de sustentação de renda dessas pessoas para que elas continuem conseguindo consumir e dando algum gás na economia. Na verdade, ser disciplinado, mais uma vez, não é para quem quer, é para quem pode. E uma das coisas que a pandemia está mostrando no Brasil é que vai resistir mais tempo, vai se render mais tarde à necessidade do contágio, aqueles que tiverem reservas, tiverem renda ou tiverem condições habitacionais adequadas ou puderem converter o seu trabalho em home office. Quer dizer, há diversos condicionantes sociais de desigualdades prévias de ocupação que afetam essa estratégia. O Brasil tem uma vantagem sobre outros países da América Latina, porque o Brasil produziu, via a sua experiência anterior, um sistema de informação e uma capacidade de produzir diagnósticos espacializados por situações com muita rapidez. Uma das coisas boas dessa crise é que ficou muito clara a capacidade de resposta da comunidade científica brasileira em diversas dimensões. Mesmo esse auxílio emergencial, meio na marra, se construíram instrumentos para instaurar um programa de renda. Então, nós temos um tempinho que não é grande, mas para pensar um desenho que não seja um desenho emergencial, mas que seja um desenho de prioridades para a longa convivência com as consequências econômicas da crise que nós tenderemos a ter. Eu acho que isso tudo tem que integrar um projeto para o país, ainda que haja medidas emergenciais, mas sabendo que o país tem que viver essa crise pensando em soluções mais sustentáveis. Daí eu ter colocado a questão da ciência, tecnologia e inovação, brevemente, só pegando a área de saúde, que é o que eu trabalho mais, eu acho que mesmo que com limitações nos últimos anos, dentro do próprio sistema único de saúde, o desenvolvimento de parcerias de desenvolvimento produtiva, articulando o setor público e privado, processos de inovação, de transferência de tecnologia, com foco no acesso à população, deveriam ser uma das linhas. A mesma coisa, acho que a gente tem que pensar para a mobilidade urbana e outros grandes desafios da sociedade. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer tudo, mas temos que ter um programa que aponte para essa direção. A principal fonte de apoio aos efeitos econômicos da pandemia sobre a vida das pessoas é a vida comunitária. A grande maioria das lideranças diz que, na prática, eles estão se apoiando em estratégias comunitárias, que certamente devem ser muito desiguais, e muito menos nos contando com os governos ou com alguma estratégia oficial ou institucional. Quando essa questão da pandemia começou, lá por março, e que ficou claro os custos sociais e econômicos que a pandemia traria, havia uma grande preocupação entre os cientistas sociais, um debate de que poderíamos ter casos claros de convulsão social, porque você teria perdas rápidas e muito grandes. Curiosamente, isso não ocorreu, e depois teve uma reportagem muito interessante do Rafael Carrielo na Piauí, mostrando que, mesmo na gripe espanhola, que também teve casos que seria o caso mais próximo da situação que nós esperávamos viver, também não houve convulsão social. E isso é uma coisa realmente a ser explicada para o caso brasileiro, o que a população brasileira é capaz de tolerar. Isso é uma grande educação que todos nós temos. Nas condições atuais, emitir é de graça, entende? Nós temos capacidade ociosa, então, nessas condições, até o Friedman mandaria você emitir moeda, entende? Porque você está com uma economia desmaiada, com níveis de desemprego altíssimos, com níveis de capacidade ociosa elevadíssimos, e com um comportamento totalmente precaucional e defensivo por parte das pessoas de maiores níveis de renda. Elas estão entesourando e não estão consumindo. Elas têm altas taxas de poupança agora. Então, você emite moeda, elas estão simplesmente... Isso não se expressa em aumento de demanda, seja de ativos, seja de bens. O problema é quando a economia começar a retomar. Aí você tem que essas pessoas vão começar a buscar alternativas para o uso do dinheiro ou para onde ancorar esse dinheiro em termos de ativos. E aí que podem, então, surgir pressões inflacionárias, seja no mercado de ativos, seja no mercado de bens. Entende? Se elas começam a consumir, você, então, vai gerar uma engrenagem onde, na verdade, tenha-se em mente que você vai ter destruído capacidade na economia. Várias empresas vão quebrar. E, quando você tiver uma retomada, não está lá mais essa capacidade de ofertar. Então, você pode ter pressões inflacionárias inauditas e inesperadas. Claro que, a longo prazo, nós temos que equilibrar o orçamento. Mas, em momentos de crise, eu acho que está havendo uma concordância muito ampla e global sobre isso, que é necessário ter tratamentos heterodoxos para salvar vidas. E eu acho que isso está faltando no Brasil, realmente. Nós temos represamentos de recursos e um deles, por exemplo, são os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A arrecadação para pesquisa e desenvolvimento esse ano foi de R$ 4,8 bilhões, foram liberados R$ 600 milhões. É ridículo. Então, isso é recurso que ajuda a economia do país, que ajuda startups, ajuda a pesquisa inovadora, ajuda a inovação disruptiva. Então, nós estamos com um nó nessa questão. E esse nó precisa ser resolvido com criatividade, com debate. Eu acho que a nossa comunidade, incluindo os economistas, Marta, cientistas políticos, pessoal da área de saúde, cientistas em geral, eu acho que nós temos uma responsabilidade de pensar esse país e pensar na sua recuperação. E aí Obrigado.